está a ver isto wadup wadup eu sou branco malta eu não sei se vocês sabiam eu nem digo nada vou deixar para ti que eu não tenho jeito para estas merdas vai para pensar como é que agora vou estar a fazer eu acho que a gente devia fazer aquelas merdas que fazem no facebook o meu querido, agora temos aqui esta não sei o que, com este tamanho, olha lá como é que, olha lá, tão linda. Olha esta mistura. Então vamos a isto. Vamos então, meu querido. Temos assim, pronto, temos esta, não é? Tsssss. Temos esta. Linda. 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 E dá mais cores ainda. Eita. Temos esta aqui. Estou só aqui. Estava-se que está aqui dentro. É. E tem aqui, não sub-screves. Ai a-fogo, meu. Tenho que mudar de camisola, um. Não sei se vai conseguir ler dali, mas... Não vai, mas não é. É isto. Exatamente. Gana camisola dos primos. Gana mercos. Linda. Da-bés, não é? A clarita. Aquele clarinho. a ideia de dobrar é melhor dá-lhe campeão dá-lhe campeão agora toma-nos puxa-te isto tão linda isto é do cabelo agora, onde é que isto vai estar disponível? esta merda vai estar disponível no Patreon porque são poucas que temos temos estas quatro cores e são tipo três e quisermos dar prioridade ao Patreon faz sentido, não é? depois é onde haver mais mas por enquanto é para lá obrigado o que é que o Smile está bem moreno, onde é que ele teve? está, está 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 fixa o artistas primo mas eles são caro os filhos da tia what up, what up, como é que é meu people? estamos aqui novamente para mais um vídeo vocês já sabem daquela conexão rigorosamente falando em relação às proporções Yuri, fala-me bem qual é que é o sentimento cardíaco hoje que eu sinto que esta merda vai desculpa tu estás mais alto que eu ah pois houve um banco exato, houve um banco foi vamos falar sobre isso ah, carreguei, carreguei olha, olá a todos como estão? também está tudo vamos então hoje ver um vídeo de Numeiro grande vídeo chamado a minha resposta até me reequipar está tudo agora a dar respostas, não é? está tudo a dar respostas vamos ver é quem é que fez a pergunta? tem que haver a dizer exato acho que ninguém fez acho que ninguém fez também não vai já para aí se foste bloqueado é por alguma razão ele está está com condições baixíssimas o número deixa eu ver olá pessoal eu queria explicar em primeiro lugar porque é que eu não pronunciei sobre este assunto mais cedo eu fui surpreendido com umas notícias de supostas investigações que não é o Lino e outros youtubers logo em primeira instância eu noto que não há aqui flex não há nada isso é branca, simples exatamente até uma rotada até um bocadinho uma rotada já a não ser a não ser que eles estejam todos a adotar a cena o como é que se diz esta merda? o setup do Claudio André que é uma cena uma secretária uma parede eu não sei que ele é influencer também não é? mas está bacana a t-shirt estava já estava para lavar nem sei porquê isso aconteceu parece parece e queria perceber o que é que estava a passar principalmente quando eram acusações com coisas com as quais eu nunca tive nada a ver não queria estar a falar sem saber do que é que estava a falar especificamente há pessoal que diz que eu respondi e quando isto é totalmente mentira quem me acompanha sabe que eu continuei com os meus lives até ao ponto que eu percebi que isto só estava a dar palco a mais informações mensagens de ódio e toda uma negatividade foi exatamente a razão oposta pela qual eu comecei a produzir conteúdos para a internet ok opa no momento e estes últimos dias têm sido difíceis tenho andado um bocado triste e em baixo depois de ler todas estas acusações sem fundamento que são feitas na internet e antes que digam alguma coisa este vídeo não tem qualquer propósito de vitimização este vídeo é para esclarecer quem sempre me apoiou e sempre teve ao meu lado desde o início acerca de alguns temas que são importantes ficarem esclarecidos e se a gente já havia estrelido tantas vezes não vai passar a gostar de mim por causa deste vídeo mas pode ser que pelo menos entenda que a grande parte das acusações que estão a ser feitas não tem fundamento nenhum eu quero já deixar bem claro porque nunca tive nada a ver com isto nem vou riscar a perguntar que acusações é que lhe fizeram se a cena que está não tem fundamento absoluto eu noto que ele está de facto em baixo ele está triste eu não gosto das coisas falarem assim estava surpreendido está surpreendido como tudo tem exato ele foi apanhado de ser play-lustos mas em pirâmide nunca tive nenhum envolvimento com forex nunca tive nenhum negócio na área das criptomoedas e estamos todos a ser postos no saco eu acho que isso é injusto assim como o wind não tem nada a ver com apostas esportivas eu não tenho nada a ver com criptomoedas e acho que é importante pelo menos as pessoas percebam isso e sabem fazer a distinção eu engano eu engano mas não é no forex não não forex não forex é o wind o wind eu é vindo também eu é apostas eu faço apostas esteve aí a nada a nada quero limpar-lhe-te um bito que nós supostamente estamos chateados quem é ele e o que é uma estupidez também é o facto de ele estar a cercar todas as notícias de todos os alaridos acho isso injusto ah bués se eles soubessem ah bués epá deem canal a todos agora estão só a dar ao oído estão só a ficar só no oído falem bem falem mal só falar dele não é injusto eu adoro que os primos tenham parece que têm uma parece que têm uma calculadora parece que têm uma calculadora daquelas da escola de secundário a apontar para nós ou isso é uma máquina de multibanco não consigo decidir pronto é uma calculadora científica que eles têm ali para o áudio ele sabe que tenho o meu apoio todos os dias quanto ao meu negócio é uma empresa de consultoria nas apostas esportivas nomeadamente no futebol eu já apostava no futebol há vários anos vários pessoal e no grau passado comecei a experimentar como é que é a diferença entre uma empresa de apostas e uma empresa consultoria de apostas não sei qual é que é a diferença entre pôres um boletim no placar ou jogares a título pessoal há alguns anos isto parece que foi o advogado que lhe estendeu uma folha e disse leu que está aí o segundo foi mais ou menos neutro o terceiro correu ainda melhor do que a primeira e os últimos dois novembro e dezembro foram terríveis e anularam aquilo que tínhamos feito nos meses anteriores alguém me sabe dizer qual é que é o o cenário houve dois meses que é merda mas jogo é jogo claro sabes que podes ganhar ou podes perder ou veja-me aí a tangente aí tudo bem preparava o negócio mas tinha a missão de tentar recuperar aquilo que tinha acontecido e limitem-me só a parar a publicidade isto é uma consequência que com a publicidade parada desde janeiro e a declaração e tudo isso acabámos por só ter nove entradas desde 1 de janeiro até agora que se fizerem as contas a 300 euros são mais ou menos 2.700 euros que é pouco mais do pessoal é pouco coitados pá ainda ficou cheio de despesas diz ele foi cheio de despesas ainda por causa disso das apostas a querer ajudar a querer que o pessoal apostasse e ganhasse dinheiro mas a cena é estamos em que? estamos em março estamos em março ele de janeiro até aqui continuou teve aqueles dois meses mas tirou a publicidade até não se deixou de fazer publicidade estás à espera do que é um carro um BMW tem lá acho eu na mesma publicidade ela também não quer estar a mentir deixa lá só se é para dizer se portamos ou não vá lá muito rápido quase de certeza que não já deve ter apagado o meu número já apagou não isso apagou foi as cenas de Bad Tilt e tudo das descrições dos vídeos dele apagou tudo apagou tudo pronto também já não fazia sentido ele tem aqui bom oferecer-vos este BMW a Dynast estive a lançar hoje a Dynast é do outro não é ele não sei não esquece esquece é para cortarem é para gostar quanto é que ganhava Cadu? 2.700 paus dar de nada ele está a dizer que 2.700 paus é o salário bruto de um dos funcionários devia ser o homem aquele a limpar são mais ou menos 2.700 euros que é pouco mais do que o salário bruto de um dos trabalhadores na empresa e nós émos três é importante esclarecer eu quero ir para ali quero ir para já não podes por aquelas já viste mas onde surgiu mais oportunidades eu espero que sim mas eu não queria estar ali também isto não era um negócio onde o cliente pagava e pronto era um negócio onde havia interesse em que o cliente continuasse porque era um negócio de subscrição ou seja nós tínhamos tanto interesse nos resultados como ao cliente claro era só isto que ia permitir dar continuidade ao negócio claro é totalmente mentira que alguma vez usamos altos falsos sempre aconselhamos a melhor casa que temos para o outro mano está bem mas imagina eles estão a tirar 5 capas com o Patreon e então mas isso é o conteúdo deles as pessoas pagam porque lhes apetece eles não andam a impingir apostas a ninguém nem a fingir que dão conselhos sobre merdas a título de 300 pós por mês é um bocado estúpido isso mano na minha opinião uma coisa é pagar as 2 euros pelo Patreon de uma pessoa e poderes ver e poderes ver os vídeos de uma pessoa outra coisa é tipo vender os cursos a 300 pós mentes ouvi falar ouvi falar ouvi falar caga lá isso 300 pós pronto era só para 300 pós para pertencer ao grupo para pertencer ao grupo para um mês ai caralho ah mas ao menos faltava de ganhar ah não ouvi falar não ele disse ganhava a moeda era 300 euros 300 vezes não sei o que pronto provas disso nunca eu disse que era apostadora profissional nunca disse que vocês iam dar a sua vida com as apostas nunca disse que se apostarem sem x iam fazer y nunca ou qualquer tipo de aliciamento porque vocês sempre me acompanharam e sabiam que eu já vivia bem e tinha dinheiro antes disto tudo das apostas esportivas e é isso que eu quero deixar bem claro juntamente com o facto de que nós sempre nos certificamos nunca deixávamos de menor idade entrar para um negócio tanto no whatsapp como no nosso site exato as apostas são pá aquele gajo red live red live como é que tu estás tudo bem epá então está tudo red live fica aí o gajo mostrou na live dele que ele aliciava sim porque tinha tipo porcentagem de lucro não sei o que aliciar sim e era falsa essa porcentagem que estava lá no site e e diz que não tem provas em como putos que entraram lá de facto mas recebeu muitas mensagens podes a dizer não eu tenho 16 anos e entrei está bem imagina isto também é aquelas merdas que é tipo um gajo depois fica um bocado naquela que é há sempre um puto que vê tudo não é tipo quando vocês dizem alguma coisa há sempre um chaval que diz achi eu estive lá e vocês dizem por exemplo ah pedem uma merda qualquer por exemplo malta viram alguém esteve no mal de doom quando o Frodo foi lá mandar o anel lá para dentro e aparece um puto que vos manda mensagens e diz sim eu estive lá eu vi o Frodo puto para o amor de Deus pronto lá vou eu ter que mandar este gajo com o caralho toda a gente lá teve nessa altura pronto a questão é esta agora um gajo nunca sabe se estes putos tivessem prints das merdas e há agora como é que se pode saber nem se pode afirmar uma coisa dessas eu também acredito que a cena que eles tenham a confirmação que eles tiveram de ver se haviam menores ou não era chegar lá e dizer assim olha lá ó Afonso de que idade é que tu tens ah eu tenho 21 está bem então podes entrar terá a confirmação dele o puto até podia ter 10 mas estava a dizer que tinha 18 está bom a nossa a gente vai ganhar a nossa anda bacana aí olha lá o puto dinheiro eu queria ganhar ao final adai nasci e é dele ah pois estás a ver afinal não é para cortar então não se corta não se corta apostas desportivas são investimentos de alto risco não é para quem eu sei eu sei eu sei para quem já tem algum de lá mano este cabelo é amanhã para tentar lucrar anda bacana o pessoal também às vezes é são feridos ele pôs logo uma história mas está aqui é ridículo as pessoas são realmente as pessoas são mesmo de má fé o gajo até pôs uma história a dizer não não apostes não venhas para aqui isto é só para quem quiser ser rico tive a intenção de enganar ninguém mas reconheço que por isso ser um negócio de risco elevado e envolver às vezes a ilusão de ganhar ninguém fácil eu não poderia ter para me seguir este período serviu também para eu perceber que este não é o caminho certo para fazer as coisas por isso mesmo o negócio das apostas eu não sei que é um miçangas fora da RP só uma maneira em secção logo agora é que o gajo se lembrou para aí que este se calhar fica por aqui se calhar não fiz não não é para ir não deixa estar é que ele teve 4 minutos ah ok tu já sei que foi pá não fez nada pão Bernas manda-me mensagem que eu estou no Twitter que eu estou fazendo nada bacana pá tirei-lhe o chapéu ou seja tudo legal tudo bem tudo fixe porquê que ei porquê que acabou com aquilo porquê que acabou com o negócio tu estavas a ser bacana primo olha lá 300 pá fosse 300 400 500 o que for não é por aí não são 300 quem é que é 300 euros hoje em dia um mês para apostar um mês são 30 e tal dias 300 euros e é o número que já vem com o backup dele vem elas vêm da papelaria a apostar o placarzinho dele exatamente o número já tem uma escola diferente dos outros todos mano 300 euros não é nada pá não deve ser mais deve ser 2 mil grupos de apostas tu nem precisas de pagar nada exatamente grupos do Facebook o pessoal está a partilhar as regras dele está bem mas isso são amadores claro é bacana amador eu acho mal tu acabares com a cena primo vou-te ser honesto estou-te a ser honesto para mim é que tem devido ter que cobrar mais para 2 mil pau caga nos recibos só está trabalho está bem trabalho não está bem trabalho tu já és todos os meses e há meter recibos declarar não te faz mal declarar rendimentos que é isso o pessoal às vezes não manda e o caralho é chato é que tu pedes e depois o pessoal às vezes nem sabe de cor é boa de achar é boa de achar as pessoas antes falaram também às vezes se viam de perceber está lá a pôr a morada e o cara aças das merdas pôr tudo direitinho os regimes e não sei o que foda-se mano para quê puto não faças nada disso olha lá se fizeres no lugar do número o que é que estás a sentir? pá estou triste estou apertado também é assim mano continua nessa jornada força cada jornada até ao linho um dos que estão a ser muito comentado nas redes sociais é quanto eu sortei no meu band eu sortei o band do dia 25 dezembro à meia-noite em um live como tinha prometido no meu instante a razão pela qual o cara ainda não foi entregue foi porque tinha uma janta partida e eu demorei a tratar o assuntos o pessoal fala do é é fudido mano o pessoal gosta do é de mandar bocas mas de há mano tipo como assim claro que o chaval ainda não teve tempo para arranjar um mecânico que lhe arranjasse aquela merda mano tipo reparar o majante puto o gajo nem teve tempo ainda meu vocês realmente são uns mais línguas do caralho por causa de uma janta partida tenho o meu pai que furou o pneu há três semanas e está ali na estrada ainda a mudar o pneu e há mano não ele anda de pneu e é um pneu o gajo anda com o pneu furado é fudido o meu pneu não tem nada a ver com uma janta e ele não reparou que a janta estava partida e depois que ganda merda agora não posso dar isto sim fica descansado não o BM é teu é só de pegar aqui uma foto dele olha aqui parabéns espetáculo agora pronto é só aguardar os quatro mesinhos é espera um bocadinho pode ser que venha uma polémica qualquer que eu tenha mesmo que te dar isto exato está bem por enquanto é a janta a janta não está a dar a janta está a partida a janta a janta partiu-se mas ele de certeza que vai dar bora no entanto o vencedor foi notificado está a partir do que se passa e vai receber o carro em breve ele não é meu amigo nem meu conhecido vocês sabem que eu uso o Lula eu adoro esta parte adoro esta parte ele vai receber o carro em breve ele não é meu amigo nem é meu conhecido ele parece que está a dizer esta merda para ele próprio interiorizar tipo parece que está um gajo atrás dele a dizer ele não é meu amigo ele não é meu conhecido e o gajo ele não é meu amigo ele não é meu conhecido parece que ele está a dizer isso para ele mesmo ele vai receber o carro em breve ele não é meu amigo nem meu conhecido não é depois corta ele a seguir a isto ele deve estar a dizer ele não é meu amigo nem é meu conhecido e depois desmecha-se a rica mal caralho e eles cortam o gajo é o Pedro não comigo na escola tipo o tempo todo luz e a ostentação como maneira de criar conteúdo e eu percebo que isso possa não agradar a toda a gente no entanto isto é apenas entretenimento é a forma que eu arranjo de criar as minhas vidas e torná-los únicos e ter o meu perfil representado nesses vídeos eu curto mais deste conteúdo que ele estava a fazer da ostentação e não sei o que do que curteia daquilo que ele fazia na rua partidas e não sei o que eu também curto mais deste eu também percebes é uma cena que me puxa mais à visão à visão estás a ver eita na carrão caralho o outro é a fazer as pessoas rirem é verdade é chato é uma merda é uma merda a intenção de como isso aliciar a ninguém não sou burlão não sou mentiroso não tenho intenções de enganar ninguém sou apenas um curto de 23 anos a detetar agora desculpa agora imaginei ele tipo no não põe lá a gravar agora exato não sou burlão não sou mentiroso não tenho intenções de enganar ninguém dá a sensação que ficou bacana cortou o vídeo ali estava ali os meus mensagens não desculpa lá ligou o telefone põe lá isso a gravar eu não sou burlão não é foi isso é posso ele está está nervoso está-me a gostar parece que perdeu 300 euros assim de nada não cabra a intenção com isso aliciar a ninguém não sou burlão não sou mentiroso não tenho realmente este quarto está extraordinário este quarto está lindo não sou burlão não sou mentiroso não tenho intenções de enganar ninguém sou apenas um curto de 23 anos a tentar aprender com isso mentiroso a intenção com isso isto é lindo não sou burlão não sou mentiroso não sou não sou sou apenas um curto de 23 anos a tentar aprender o máximo isto é a melhor cena de sempre cometo erros faço esparadas toda a gente tenho que ter cuidados com tudo aquilo que eu faço dada a minha exposição eu tenho que me responsabilizar mais isto é como como a minha mãe costumava dizer quando íamos à praia tens de ter cuidado com a exposição solar e eu homem mas eu não quero pôr creme e lá mas pretens pôr creme neste caso é igual o número tenho que ter cuidado com a exposição sabe em vez de meter um protetor 50 é só parar de fazer cursos de merda o que é que se passou não sei também eu a dos cuidados redobrados percebi e pronto agora está tudo acima dele é normal é melhor ter cuidados tudo isso saber o que eu pensar tenho que ter cuidados redobrados com tudo aquilo que eu faço depois ele prepara eu tenho que me responsabilizar mais pelas minhas ações e é opá acho que é a minha lição quanto a isso eu estou aqui para assumir um tempo estranho não é porque está no mesmo sítio mas ao menos eu vou ali assaltar o banco sou só 1.18 anos a tentar aprender com a vida para refletir e tentar mudar um bocado também não recebeu para nada mas isto o que é ainda não estou a perceber porque ele fez tudo bem e não fez nada de mal não é grelão não está a enganar as pessoas não está a servir para refletir o que é depois também não estou a perceber o que é que ele continua com a cena caga nas pessoas caga nos haters primo o window é que está aí e as merdas o youtube tem boi haters tem boi haters continua na tua cena caga nessa merda e as lives nunca mais conseguiu arranjar o pessoal fala e o que é que tu tens estado a poupar em papel faturas e merdas pá falem-me agora não é mandaram a puta das árvores exatamente estou a mandar a puta das árvores abaixo o window o david o david foda-se o número não está a fazer essa merda caga o número não está a fazer nada disso o pessoal lá às vezes também tem que pôr uns olhos pá queria agradecer acima de tudo a todas as pessoas que têm mandado menções de apoio primeiro do fundo do coração muito obrigado isso tem sido uma joga gigante nesta fase e pronto acho que agora é a altura de focar-me nas coisas boas que está a fim gu 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 obrigado do rei olha para cima primo para cima primo go up go up é pá eu senti-me boi de baixo com o número dá-me vontade dá 300 euros mano toma está aí me ajuda dá-me só uma aposta de cita ou outra exatamente o que é que tu achas vai acontecer aqui no Aroca Feirense está-me a dar vontade anda beijinho paulo de fute dura um dia aguardar não esteja aqui e podes ver este som acho que o Menex tem talento obrigado paulo de fute é ótimo é grande opa lá para cima volta com a cena exatamente eu acho que sim não caga nisso eu acho que sim tens muita gente a apoiar havia boi das cenas positivas do movimento é isto estamos todos já sabem se quiserem esperar a gente vai ter isto também à venda no movimento contínuo do Instagram mas não sabemos quando há de ser uma ou outra encomenda estamos ainda 300 paus é mas tem acesso ao interior da camisola tem um capô olha tem um capô e o capô ele é assim tal mas meio há boi das cenas que faz é forte e pronto após não te viram exatamente quando vem o vento de trás vocês é que sabem o pessoal também é doido vocês é que sabem vai 300 paus parece justo isto para tudo vai podemos ter desculpa por isso parece que vale um abraço para todos bem bem ai não houve um bonus clip olha nem o que este gajo escreveu eu nunca disse que era um profissional de apostas mano dizes que tens uma empresa de consultaria de apostas desportivas e se for uma clínica de fisioterapia não pergunto ao gajo que trabalha lá se ele é profissional ou não parte-se do pressuposto lógico de que se crias uma empresa para fazer uma merda numa área qualquer tens um menino de formação nessa área se não tens és caloteiro não há grande coisa a discutir sim senhor sim senhor sim senhor sim senhor